Vai direto no item, suponha-se que em 2022 a quantidade de atendimento no setor tenha crescido mensalmente em progressão aritmética, opa, PA, com razão igual a 75. Nesse caso, se em julho de 2022 tiveram sido registrados 2.500 atendimentos, então em janeiro de 2022 o número de atendimentos terá sido superior a 2.100. Ai meu Deus, o problema é de quê? O problema é de PA, interpretei. Técnica R diz o quê para a gente? PA, nesse caso eu vou trabalhar com a ideia do termo geral na PA. Por que eu vou trabalhar com o termo geral na PA? Porque ele está falando de termos, em julho foi 2.500, então em janeiro vai ser quanto? Beleza? Ó, vamos separar os elementos. É uma PA, a razão é 75, então R é 75, julho é o A7, o A7 é 2.500, eu quero achar o A1, correto? Eu quero achar o A1, porque janeiro é o primeiro. Olha o que ele diz, ó. Ele diz para a gente que se a quantidade de atendimento tenha crescido mensalmente, então o primeiro de 2022 é janeiro, é o A1. Julho é o sétimo mês, é o A7. Não seria o sexto? Não, é só você estar na dúvida, faz isso, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Conta, são sete termos, beleza? Então o A7 é isso. Show de bola? E aí, como é que eu vou fazer para chegar lá? Galera, na PA existe a fórmula na PA, mas aqui no método MPP a gente ensina a fórmula de uma maneira que você entende a fórmula. Por quê? Sempre que você, o A7, galera, ele é igual ao A1 mais 6 razões, tá? Você sempre vai pegar o primeiro termo, mais o quanto falta para chegar no sétimo, ó. Pô, no primeiro, para chegar no sétimo, faltam 6 razões. A1 mais 6 razões, tá? Esse é o conteúdo, não dá para, nessa correção de prova, te falar aqui uma aula, uma coisa de uma aula do nosso curso, que a gente, da Petrobras, que a gente mostra passo a passo para você. Então, desse jeito, você consegue, ó. O A7 é o A1 mais 6 razões. O passo a passo está tudo dentro do meu curso, beleza? Então eu chego que o A1, opa, acabou aí a bateria, acabou a bateria, travou? Deixa eu ver aqui, galera, calma aí, deixa eu ver, eu vou deixar aqui, calma aí, eu poderia mandar editar, mas não vou não, vou resolver essa bagaça aqui, agora. Deixa eu ver aqui, opa, acabou a bateria aqui, calma aí, rapidinho, só uma carga rápida e a gente continua, tá bom? Acontece nas melhores famílias, tá bom? Saiu aí, acabou a bateria da caneta, é mole? Então, ó, o A1, galera, eu vou deixar o texto é o seguinte, o A1, o que você tem que entender? Toda vez que você tiver janeiro a julho, o A1 é janeiro e julho vai ser o A7, beleza? Então, o A7 é 2.500 na parada, você tem que achar o A1. Agora, sempre que você tiver uma PA, qualquer termo vai ser o A1 mais o quanto falta chegar nele em razões. Por exemplo, o A2 vai ser o A1 mais uma razão, o A3 vai ser o A1 mais duas razões, o A4, o A1 mais três razões, o A5, o A1 mais quatro razões, sempre assim, o A6, o A1 mais cinco razões, o A7, o A1 mais seis razões, o A8, o A1 mais sete razões, o A20, o A1 mais 19 razões, o A30, o A1 mais 29 razões, sempre desse jeito. É óbvio que dá no meio de você botar n igual a 1 mais n menos 1 vezes r, só que aqui você está ganhando o quê? Tempo. E prova é o quê? Tempo. Vamos lá? Vou voltar aqui, já deu para dar uma carguinha e dá para a gente terminar, beleza? Prova é o quê? Prova é justamente tempo, por isso que o A7 é o A1 mais seis razões, beleza? Aí é só você substituir cada um. Quanto vale o A7? 2.500, o A1 é justamente quem eu quero achar, mais seis vezes a razão que é 75, tá? Mais seis vezes a razão que é 75. Então, isso vai ficar 2.500 igual o A1 mais seis vezes 75, galera, isso daí vai dar 450, tá? Ó, 450 está somando, vai para lá o quê? Diminuindo. Então, como é que fica o A1? O A1 vai ficar 2.500 menos 450. Show de bola? Então, o A1 vai ficar 2.500 menos 450 dá 2.050. Então, o primeiro foi 2.050. Show de bola? E ele afirmou que seria superior a 2.100. Então, esse item está o quê, galera? Errado, né? Porque não é superior a... Opa, não é superior a 2.050. Então, esse item está o quê? Errado. Zero trauma? Matricule-se agora mesmo no nosso curso, porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica, você vai levar um curso completo da Preto Brás, você vai levar um curso completo de financeira e a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E, claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte, tira dúvida do aluno, e você ainda vai levar três bonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do CESP, de matemática, um curso de exercícios focado no CESP de língua portuguesa, e um cronograma de estudos. Marcão, 100 lero lero, quanto é que custa tudo isso? Deixa até eu sair aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então, é a continha de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por 2.056 reais. Mas hoje, você está levando tudo isso, não por 2.056, mas sim por apenas 12 de 40,98 ou 3,97 no Pix. Legal? Agora é com você. Concursão, mais um concurso, mais um edital aí na rua, e você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos, e você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. Primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Aqui tem todas as informações que você precisa. E vamos juntos, porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, tamo junto, um abraço. E até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.